Em um discurso nesta segunda-feira, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o presidente republicano Donald Trump desafiou a Constituição e a vontade do povo com sua insistência em não reconhecer os resultados eleitorais. É uma posição tão extremada que nunca vimos antes, uma posição que se recusou a respeitar a vontade do povo, se recusou a respeitar o Estado de Direito e se recusou a honrar nossa Constituição. Biden apelou aos americanos para virar a página. Nesta segunda-feira, o Colégio Eleitoral formalizou sua vitória sobre Trump, quase fechando a porta aos esforços do republicano para derrubar o resultado das eleições de novembro.